Fala galera, beleza? Sou o Pedrinho Low Ship e esse aqui, ó Seu canal de sonho realizado na internet É isso mesmo, galera Quero compartilhar com vocês aqui um sonho Desde pequeno que eu tinha E... Tá aqui, hoje graças a Deus eu consegui Realizar Comprei um Voyage quadradinho Nossa, tô feliz demais, viu? Tô feliz demais E... Vou gravar um pouco pra vocês aqui, bem um vlog mesmo Então, fica ligado, hein? Primeiro dia com o carro Como ele não tá trancando o Granada Teve que... Que dormir na rua O carro tava parado na rua No tempo Com as calotinhas O interior tem umas coisinhas pra fazer Tem muitos detalhezinhos pra fazer, mas... A gente vai deixar daquele jeito Nossa, eu tô... Sem palavras, viu? Ele é um 88 1.6 Para-choque aqui, ó Quebrado Gradinha tá completa Abre aqui O carro tem muita coisa pra fazer Mas... Tá na mão de quem cuida Agora é... Deixar daquele jeito Low chip De... De cuidar, né? Vocês vão acompanhar Todo esse processo aí Com o carro Em breve E aí vai tá Naquela altura Que a gente gosta Vou... Tirar ele pra fora Vou... Dar uma lavada nele Desmontar os bancos Carpete E aí... Sim, depois que eu dar uma lavada nele Eu tiro umas imagens bacanas Beleza? Ó, tirei os bancos Ontem à noite Tô agora... Tirando o carpete O carro tá bem sujo por baixo Já esqueci que nunca foi tirado o carpete Tem muita coisa pra fazer Mas vai ficar bom Abri a porta aqui pra vocês verem O carro como que tá Só bati uma água, né? Não dei uma... Não inserei ainda nem nada Já melhorou um pouco, né? Já mudou um pouco a... Aqui é a desevinha nossa Tem que... Começar... Reparar Tem bastante reparo, viu? Bem... Tá... Com bastante detalhe Mas vai ficar bom Vou desmontar aqui o carpete Daqui a pouco eu filmo pra vocês, hein? Ó, os bancos estão secando aqui no sol Deu pra... Deu pra... Tirar bastante sujeira deles A cremosinha tá secando no sol ali também Ela me ajudou muito aqui no carro, viu? A gente colocou essa... Como é mesmo o nome? Essa é a manta de São Vicente Forramos o assoalho do carro inteiro A ideia agora é colocar a manta asfáltica, né? Mas como eu tenho que mexer no assoalho Aí eu vou colocar só essa daqui por enquanto Só pra evitar a umidade um pouco E... Depois a gente coloca, né? A manta asfáltica por baixo Já melhorou bem Vai melhorar mais